Olá, tudo bom? Meu nome é Fernando e hoje eu vou ensinar para você como colocar um chat ao vivo no seu site para poder conversar com seus clientes pela plataforma do WordPress. Então no meu caso eu já estou no WordPress e para fazer esse chat eu vou estar utilizando a plataforma da JivoChat que é uma plataforma muito boa, ela tem a opção gratuita, tem a opção paga também porém a gente vai estar usando a gratuita que atende muito bem as necessidades iniciais de alguém que está começando um site e quer ter um chat para falar com clientes, vender mais e tudo mais. Então dentro da plataforma da JivoChat, basta acessar jivochat.com.br, link na descrição, vamos na opção cadastre-se, botão em cima e ele vai estar pedindo para a gente colocar um e-mail e uma senha no meu caso vou colocar um e-mail tutorial.com.br e a minha senha vai ser uma senha segura e vai clicar em continuar aqui ele vai pedir seu nome, então no meu caso vou botar Fernando, a URL do seu site, então vou botar host2b.xyz e você pode colocar o seu telefone, porém ele é opcional, não é obrigatório. Então eu vou clicar em continuar logo em seguida ele vai ter a página já para baixar o aplicativo porque ele você vai poder conversar com seus clientes de várias maneiras pode ser você pelo seu computador, pelo seu celular ou diretamente pela web como eu vou fazer aqui no meu caso eu não vou baixar, eu simplesmente irei instalar o aplicativo mais tarde e agora ele me passa para estar podendo fazer a configuração no meu caso vou usar o WordPress, mas eu simplesmente só vou deixar nessa página, não vou configurar nada e vou acessar o admin do meu site dentro do painel de administração do meu WordPress eu vou na opção plugins e vou clicar em edicionar novo então eu vou em pesquisar plugin e vou digitar simplesmente Jivo Chat depois de pesquisar eu vou na opção Jivo Chat Live Chat e vou clicar em instalar agora depois eu vou clicar em ativar e depois de ativado vai aparecer a opção Jivo Chat no meu menu do WordPress então eu vou clicar nele e ele vai estar pedindo para mim colocar o meu login, minha senha e o nome do agente então meu login eu vou colocar como tutorialrobohostube.com.br minha senha eu vou colocar a senha que eu configurei e a gente eu vou colocar como Fernando e vou clicar em Stay o Jivo Chat Now prontinho agora o meu chat já está configurado então ele tem a opção a primeira instalar o Jivo App que é instalar aquele aplicativo como eu falei para computador, computador, celular e tudo mais ou a segunda opção ir para a versão web do app no meu caso aqui eu não vou fazer nada eu já estou com ela aberta aqui e simplesmente vou clicar em começar a trabalhar então aqui ele já vai estar no painel do Jivo Chat ele vai aparecer que eu posso estar baixando os aplicativos vai pedir para verificar minha conta então só acessar o seu e-mail e verificar não vou fazer isso nesse tutorial se eu acessar o meu site agora você vai poder ver que no canto superior direito apareceu a opção do chat então se eu clicar eu posso mandar uma mensagem então eu vou simular aqui escrever Olá aí ele vai pedir nome e tudo mais e aqui no meu Jivo Chat ele já apareceu como uma nova conversa, um novo cliente aí se eu quiser eu posso colocar nome, telefone, e-mail mas aí é questão do cliente se ele não quiser ele não é preciso colocar e aí você vai poder estar respondendo por aqui você pode aceitar a conversa ou rejetar e só você escrever Olá e a pessoa vai receber no mesmo tempo então se eu digitar ele vai ser realmente uma conversa como se você estivesse conversando com alguém no seu chat então se quiser encerrar só clicar em encerrar a conversa aí tem os motivos vou dar como concluído e prontinho então é isso seu chat já está configurado no seu site WordPress se você gostou deixe seu like se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização nos vemos no próximo vídeo tchau